E aí Feliz essa venda aí, Santi Que eu faço Nossa, a boate pagou 500 mil a mais, mano Alô, rapaz, voltei, voltei Ô, Red Epa Oi Foi mal, o cara caiu ali Travou o jogo, travou o PC Tinha que desligar tudo aqui Bugstran Você tava na Orc corrida, Titã vs Moro Eu não quero esperar pra você dar Resgatar o que quer se dar não ou não Ele não tá aqui Não, não tem como não Só a gente tá demorando muito, eu não vou esperar ele não Brincadeira, pode ter sido para quem tem E aí E aí E aí E aí E aí Se quiser chamar Uma turma, eu posso chamar Se quiser vender alguma coisa Ah, tem 4, Jack, tem 4 Tem 4 Tem 3 Ele é um escravo e bem E é belita E aí Esse barato que aconteceu no Comunidadão Eu tô muito emocionado Achei que eu tinha um de meta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, no E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti